Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Jurassic World para o canal E é pessoal, deixei uns dias sem vídeo de Jurassic World, mas não parei com a série Só não consegui fazer mesmo, foquei nas outras coisas e acabei não fazendo aqui o Jurassic Aqui pessoal, nosso último episódio, a gente tinha completado lá a última missão E a gente ia começar a missão da Califórnia agora Que a gente tem que estar construindo tudo do zero aqui agora no momento Então vamos começar a fazer isso, certo? Começar a construir as instalações, eu estou vendo aqui onde é que eu vou fazer Para saber depois onde é que a gente vai ter os cercados, mas eu acho que por aqui assim Eu vou estar fazendo, tá? Deixa eu tirar o jogo da pausa E vamos embora Já pedindo né pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário Ok, a vaca já foi para o brejo Isso é só um ditado aliás, não tem vaca e nem brejo O que o Owen quer dizer é que as coisas já estão em movimento Temos dinossauros a capturar e instalações a construir Mas sem brejos Brejos não Um centro de expedições, uma instalação paleomédica e uma instalação de resposta Sim Isso vai nos fornecer uma boa estrutura E aí pessoal, como eu estava falando né Deixe seu like, deixe seu comentário Se inscreva no canal se não for inscrito Para estar ajudando aí no crescimento aí do canal, certo? Beleza Substituir desligado e tal É só essa estradinha mesmo que a gente tem Ixi, aqui é o canto aí do mapa já Beleza então né Fica reto, fiel Isso, isso Tá, beleza O que eu vou construir primeiro aqui para nós Operações A gente precisa de uma instalação paleomédica Expedições e instalação de resposta Vamos botar aqui primeiro Expedições, ciência Centro de funcionários, centro de resposta e paleomédica Só girar isso aqui A gente tem que colocar essas coisas e dar energia né Depois aí para Beleza Consegui aqui deixar retinho Outra aí que a gente vai colocar logo A de resposta né De resposta é essa aqui Vou botar de frente ali para a paleomédica Vamos ligar aqui o caminho nas duas logo Aí depois a gente Vê ali tá Beleza, tá construindo Sem energia, tranquilo Isso aí a gente tá ciente né Aqui a gente tá perdendo dinheiro no momento Aí o centro de expedições a gente precisa Esse aqui né Tá, tá aí na mão Deixa eu só ligar o caminho logo E a gente já vai ver para a gente estar construindo energia Aí o que a gente colocar né Energia Aí a gente vai completar ali aquela Aquela missão Deixa eu só vir aqui Energia elétrica Já que eu consigo colocar aqui Eu consigo Beleza Aqui eu consigo e pega lá né Além que eu posso estar colocando aqui assim na frente Será que pega? Aqui assim ó Aproveitando os espaços né Beleza Só vai um pouco para o lado, para cá Beleza Aí só esperar tá pronto A gente vai ter concluído aí Essas três Construções aí agora Dê os caminhos Estão conectados Não estão? Estão precisando de um ponto de chegada Ah, precisa de um ponto de chegada E um centro de controle Conectado para se tornar operacional Que beleza hein Centro de resposta Tranquilo Vamos lá Não tinha lido aquilo ali embaixo né Ponto de chegada Ponto de controle Ali tá dando conflito lá com a água né Mas beleza Aqui foi Ponto de controle Vamos ligar o caminho E o ponto de chegada E o ponto de chegada né Se soubesse Tinha botado aqui assim O ponto de chegada Logo aqui né E agora não vai caber aqui Beleza Tem que Dar ele aqui assim mesmo Pra cá não dá né Na verdade eu quero colocar aqui assim ó Depois eu vejo ali ó O caminhozinho O que eu vou fazer né O ponto de chegada vai ser ali assim agora Deixa eu só ligar ali o caminho Beleza Só o ponto de chegada Ficar pronto E vai tá Concluída essa etapa né Quantidade de construção Que a gente teve que fazer Mas vamos ver O que a gente vai ter que fazer mais agora Não sei se a Califórnia é a última missão já Tá modo campanha Não sei né pessoal Mas acho que sim 3, 2, 1 Beleza Como você é com fotografia? Ah Em que sentido? Eu acho que o meu lado direito É um pouco melhor do que o esquerdo Oi Tô falando dos dinossauros Queremos imagens das espécies em Yosemite E você tá errado sobre o direito Ok Agora entendi Podemos pegar um dos veículos E fazer uma expedição fotográfica E tá certa Meu lado esquerdo é melhor Tá aqui ainda Eu tô indo Mas não fui Entendeu? É uma brincadeira Vai Fui Já fui Use o veículo né Use um veículo pra tirar fotos e catalogar As espécies selvagens de Yosemite Beleza A gente tem que sair com o carro agora Pra estar fazendo isso né Beleza Vamos lá Controle direto Eu mesmo vou dirigir Ali tem mais ou menos Marcando aí já os locais Pra gente tá indo Beleza Achei que não ia ter isso Aí ia ser mais difícil né Vai ser aqui Vai marcando pra nós Acho que são oito espécies né Que a gente vai ter que Modo mira Usar equipamento Ah tem que tirar foto Mas eu nem vi Os bichos ainda São tão pequenos Até parece Compiço né Nem tô conseguindo ver eles Ali ó É incrível ver esses animais Em um lugar parecido Com seus habitats naturais Ué cadê eles? As fotos são como se não estivéssemos Só capturando os dinossauros Mais um momento no tempo Considerando como eles chegaram aqui Então ali é lá Acho que isso é o mais perto Que vamos chegar De ver os dinossauros Como eles eram Quando eu venho pra cá Ah ele ali ó Achei Tá louco Tirar foto 10.200 né Enviar Ah o já era Vamos atrás de outro ali Agora A gente tem que achar 8 espécies Porque aquele ali Era pequeno né Era ruim Da gente estar vendo O que não falta é Olha como vai aparecer Vários aí A foto aí Vai valer mais agora 70.000 Enviar Beleza Conseguimos aí O Triceratops O que que tem Pra estilar Do DK Aqui agora Só dinossos herbívoros Né Até o momento 158.000 Apatossauro Socializando Cabeça fora Hora do enquadramento Mas beleza Foi mais um É o que importa Por esse lado Aqui tem mais algum Tem ali ó Por esse lado Tinha também Tem né Mais pertinho Ali ó Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui logo Mas a gente vê O outro lá Pro outro lado Dá pra passar Por aqui Por aqui assim Não dá pra passar Deu pegar ali Alguns Deu né Qual que é esse aí Estigmolok Ah que nomezinho Beleza Vambora Tá Quatro já foram Né Vou pegar ali Do outro lado Ali Agora tem mais Tem os caminhos Certos Só que pode Estar passando Pessoal Tem os caminhos Certos Pra estar passando Aqui mesmo A gente tem que Fazer a volta Aqui Beira Carrinho Ali mais um O que que é Que tem ali Os parasauros Né Parece ser Parasauro Parasauro Mais uma Graninha Por esse lado D.K. Tem mais Alguma coisa Acho que não Né Só dar uma descida Pra cá Mas acho que Pra esse lado D.K. Aqui A borda Do Do mapa Beleza Vamos lá Vamos procurar E onde é que tem mais Ali em cima Já deu pra ver Uma bordinha A gente tem que achar Mais três espécimes Ainda Pra estar tirando foto Aí depois Vamos ver O que que a gente Vai ter que Fazer Aqui é tudo o mesmo Aqui é tudo o mesmo Aqui é tudo o mesmo O princípio Sim Né Dinossauro Dormindo Dormindo Beleza Mais um Já era Dá pra descer Por aqui Por aqui Falta mais dois Ainda A princípio Parece que é pra esse lado De cá Que tá todo mundo Aqui que falta Agora E ali Nossas construções Ali embaixo O que que é que tem aqui Tem que pegar esses dominos Aí O jeito É o Paxefalossauro Né Aqueles cabeçudos Beleza Faltou só mais uma espécie A princípio Nessa direção Aqui Só seguir Beleza Péce Ó lá Apareceu ali A Última espécie Que a gente tem que tá encontrando Que catalogando Galimaimos Isso aí São Galimaimos Quantos que eu vou conseguir pegar Numa foto só aqui Será Quantidade que eu peguei ali agora Né Outros 61 mil só Precisamos que nossas equipes De captura remota Tragam de volta Os dinossauros mais perigosos A segurança do público E dos dinossauros Estão em jogo Pode Contar comigo Sempre Eu sei Assim que tivermos eles Vamos colocá-los em segurança Nas novas instalações E obrigada Tenha cuidado Beleza A gente tem que trazer aí Novos dinossauros Né Carnívoros Vamos só dar uma olhada aqui Na expedição Que dinossauros São esses Aqui são dois alossauros Beleza Aqui Dilo Seis dilofossauros Herreirassauro Metricontossauro Né Trodonte Crilofossauros E aqui Albertossauro Sei lá Que dinossauro É esse Alossauro Né pessoal Só que alossauro A gente precisaria De um Local grande Né Para isso Vamos lá Vamos tentar Preparar aqui Um Cercado Para Alossauros Portão Cerca elétrica Pequena A gente só tem Cerca elétrica Pequena Para estar colocando Pelo jeito É né Porque eu tenho que estar Sento e controle Resposta Paleomédica Expedições É qualquer coisa Eu acho que eu vou ter que Botar dessa cerca Pequena ali agora Por enquanto Porque é o que tem Né Eu acho que eu vou ter que Estar trazendo uns Dilos Só para a gente Começar a ganhar Alguma coisa Ali ó A gente está com Milhão e pouco Só né Onde é que eu posso Estar construindo Aqui Um primeiro Cercado Acho que Aqui Para essa Área Beleza Eles são Seis Dilofossauros Né Sei lá Dilos São Dinos Pequenos Né A gente não Precisa De um local Tão grande Mas aqui Assim mesmo Aqui é o limite Do mapa Então Dália Aqui no limite Do mapa Beleza Tranquilo Uma das coisas Que a gente Precisa Ali dentro É Água Né Todos os Dinossauros Precisam De água Então Vamos lá Um milhão E trezentos mil Ainda Tranquilo Dá para a gente Lançar a expedição Já dá Primeiro Deixa eu só Vim aqui Rapidinho Cercados Vou botar Um portãozinho De entrada Aqui Né Tá faltando Energia A princípio Não Né Vamos lançar Essa expedição Só que Eu não sei Se eu tenho Que construir Ainda ali Alguma coisa De funcionários Né Seis De lofossauros Tá Beleza Esse aqui Esse aqui Vai demorar Um minutinho Só para estar Tá chegando Iniciar Tarefa Beleza Foi né Um minutinho Para eles estarem chegando E a gente colocar ali Tá bom A gente vai conseguindo Isso aí Aos poucos Né Pessoal Sem muita pressa De estar fazendo Né Sem muita pressa A gente vai colocando Aí Vamos Evoluindo Só esperar Essa expedição Chegar Para a gente Estar largando Ali agora Né Quem está Acompanhando Até agora É porque está gostando Não esqueça Então de deixar O like Deixar seu comentário Né Pessoal Também Para estar ajudando Isso aí Ajuda bastante Aí O youtube Está entregando Né Os É Vídeos Né Para mais pessoas Certo Aos dilos Eu não sei O que precisa Aqui do terreno Tal A gente vai descobrir Aqui agora Quando eu Chegar Isso aqui Ó Uma coisa Que a gente tem Que colocar Né Colocar aqui A gente já está Terminando Deixa eu chegar Ali Depois eu Desiguindo Ali A equipe Né Transmissão É caminho Capturamos Todos Capturamos Cinco Um fugiu Danada Pode transportar Aqui agora Dois Três Quatro Cinco Né Adicionar Tarefa Pra cá Instalação Paleomédica Adicionar Tarefa Dá pra ele Ficar vindo Aqui analisar Os nossos Gente Tomara que eles Larguem ele Antes que o carro Chegue ali Já pra ele Analisar Pra nós Os gilos Aqui A gente Tentar Deixar Eles Confortáveis E acho Que é o que A gente Vai estar Fazendo Agora Por enquanto Requer Verificação De status Beleza Tá vindo Verificar Agora Já vai Verificar A gente Tem que Colocar Comida Essa coisa Que eu Sei Beleza Verificou Já ou Não E a hora Pra isso Floresta Ausente Beleza Vamos começar A ver Isso aí Da Floresta Então Logo Já Floresta Floresta Tentar Não botar Muita Coisa Pra eles Não sumir Doença Encontrada Bicho Doente Aí Os Gilos Vieram Não Tá Levantando Aí As Árvorezinha Deixa Eu Ver Aqui Agora O que Que Está Doença Raiva Né Presa Não Tem Beleza Floresta Ainda Está Baixa Restrição De Terreno Oi Já Quebraram As Cerca Já Fugiram Que Beleza Hein Já Deu Ruim Já Que A Situação Tá E agora Eu tenho Que mandar Ali A equipe Né Pra Capturar Eles Adicionar Tarefa Vamos lá Tem Que Sedar Todo Mundo Tem Outro Aqui Também Adicionar Tarefa Esse Aqui Vai Consertar Ali Consertar Aqui Né E Consertar Aqui Beleza Começamos Legal Já Na Situação Equipe Equipe De Transporte Beleza Mais um Tem mais um Pra tá Transportando O problema É colocar Ali Eles Não Tá Com Conforto Ainda Não Vai Adiantar De Nada Né Cadê Eu sei que eles Largaram Ali Alguns Já Aqui Tem mais um Pegou Pegou Todos Já Foi A princípio Sim Já Estão Largando Aqui Agora Vamos ver Qual Que era Aqui Do Conforto Deles Se eles fugir De novo A floresta Não está Ausente Né Floresta Tal Com Habitação Conforto Perfeito Tirando A doença Doença Raiva Na Equipe Paleomédica Unidade Veterinária O que eu tenho Que fazer Com a raiva Só medicar Será Vamos ver Aqui Agora Raiva A gente Não tem Ainda Sério Medicamento Descrição Dado Dado de raiva Em unidade Veterinária Imóvel Faz com que Aja de forma De crescer Se não for Medicada Vai se tornar Fatal Esta doença É transmitida Pela Saliva Tire uma foto Tá Eu tenho que tirar A foto De um ali Para a gente Conseguir Liberar Sério Isso E aí Eles se tornam Agressivos Beleza Tirei Pesquisa Concluída Agora Já dá Para Adicionar Tarefa Medicar Medicar Esse Ali Botar Eles São Vários Então Tem que Conseguir Fila De tarefas Estar Cheia Tentar Medicar Eles Logo Aqui Para A gente Conseguir Deixar Tudo Tranquilo Beleza Um Já Foi Já Faz Assim Não Adicionar Tarefa Consertar Aqui Aqui A Cerca Conserta Ali A Outra Também Cerquinha Muito Fraca Epidemia Controlada Tranquilo Uma coisa Que a gente Não Botou Aqui Agora Que Eu Tenho Que Fazer Também Logo É Aqui Enquanto Não Tiver Isso Aqui Não Vai Vim Pessoal Beleza Tranquilo Tem 150 mil Só Agora Que Eu Vi Isso Tomara Que Eu Tenho Ganhando Dinheiro Será Que Eu Tô Ganhando Dinheiro Tô Perdendo 89 mil Por Minuto E Aí Instalação Combustível Reabastecer Abastecer Só 10 Ali Pelo Menos É 495 Subiu Um pouco A avaliação Né Mesmo Assim Ainda Não É O Suficiente A gente Tá Ganhando Muito Pouco Né O Problema É Que Eu Não Tenho Dinheiro Pra Tá 136 É Não Tô Ganhando Tá Ali Ainda Tô Perdendo Né Receita Por Minuto Finanças A gente Tá Perdendo Aqui Salário De Cientistas Ou Qualquer Coisa Que Eu Tenho Que Fazer Centro De Expedições Instalação Paleomédica Instalação De Resposta Centro De Controle Visualizar Cientistas Vou Ter Que Demitir Aqui Uns Eu Acho Será Que Dá Beleza Eu Vou Ter Que Fazer Isso Editar Nome Demitir Cientista Custo Por Minuto Né Acho De Bola Isso Que A gente Vai Ter Que Fazer Essa Outra Aqui Também Depois Quando A gente Tiver Melhor A Situação A Gente Contrata Mas Por Enquanto Agora Estamos Ganhando Dinheiro Está Ali Assim Tem Que Demitir Mais Um Danada Né Visualizar Cientistas Nesse Esse Aqui Não Né Esse A gente Tem Que Segurar Esse Aqui Ganha Quanto Pô 24 Mil Demitimos Mais Um Com Isso Aí Agora Agora A gente Já Está Ganhando Um Pouco Né Pelo Menos É Isso É Pessoal O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixe Aquele Like Compartilhe O Vídeo Nas Suas Redes Sociais Para Estar Me Ajudando Se Inscreva Que Não Se Não É Inscrito Ainda E Até O Próximo Vídeo Foi Inscreva